A marcha do orgulho GLBT acontecida em São Paulo trazia uma ala de crianças trans. As imagens estão em todos os lugares. Não existe criança trans. Esse é o resultado da disseminação da tal ideologia de gênero. Nasce menino, nasce menina, ninguém nasce um vegetal e depois escolhe o sexo que quiser. Essa nossa luta, e eu estou falando em nome de milhões de brasileiros, de uma nação de cristãos, majoritariamente. Estou falando em meu nome, estou falando em nome do meu partido. Essa luta não pode parar. E nós que somos parlamentares precisamos vigiar dia e noite, porque em tudo eles tentam colocar gênero. Agora, essa história com as crianças. Eu estou provocando o Ministério Público Federal para que tome providências com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege a criança e puna o adulto que expõe a criança. O sujeito é adulto, faça da sua vida o que você quiser, o problema é seu. Mas expor crianças, o problema é nosso. E nós temos que fazer essa luta juntos. Portanto, em nome da Frente Parlamentar da Família, em nome de um país absolutamente conservador e majoritário, amanhã nós estaremos provocando o Ministério Público para que tome providências. E nós temos que fazer essa luta com base no Estatuto da Criança e da Criança e da Criança e da Criança.